Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Eu sou o Rebelde Olá Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2415 de hoje Domingo 1º de setembro de 2013 Vamos ao encheço Transporte público some nas madrugadas cariocas No caderno ataque, Aldax A nova escola do futebol No caderno de domingo Será que vai faltar pipoca no cinema? Na nova revista já é domingo Revista grátis Piradinha Você vai saber a respeito da atriz Tata Werner Que se faz a A Valdirene Da novela Amor à Vida Tata Werner Que abre o jogo sobre sexo Fama Fama Mudez Essas outras notícias de capa de O Dia Você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico e com a piadinha do dia Hoje tem o seu número 8 da promoção relógio do dia Coleção Primavera Verão Promoção relógio do dia Coleção Primavera Verão Mais um Toto Veritorial E grátis Uma embalagem sustentável Hoje tem cartela bônus Aproveite Promoção relógio do dia Primavera Verão Do seu jornal O Dia Como Rio Ou melhor Do seu jornal O Dia Ok? O Jornal André Amorim Começa Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal O Dia Como Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br É tempo de esperar a chegada da primavera Com muita beleza, charme e estilo O Jornal O Dia traz para você A promoção relógio do dia Coleção Primavera Verão Com 10 selos mais R$ 49,90 Você leva um belo relógio da marca Touch E ainda ganha uma linda embalagem sustentável São diversos modelos à sua escolha Resistentes à água E com um ano de garantia Vá até a banca mais próxima Compre o dia E participe O Jornalым canta mais Vem com você O Jornal Iti É a moda mais R$ 30,90 Se inscreva no canal. 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 Calma, Joaquim. Eles são amigos. Olha, pois, claro que são amigos. Estão todos juntos a nos atacarem. As noticiais. As notícias, por favor. E agora, no Jornal, no Jornal... É Amorim, a notícia mais quente do dia. Transporte público some nas madrugadas caiocas. Voltar para casa durante a madrugada no Rio é um teste de resistência e agonia. O repórter Daniel Pereira acompanhou esse calvaio ao lado de trabalhadores que às vezes esperam por mais de uma hora o ônibus Salvador. Sem metrô, barcas e trens que suspendem o serviço por volta da meia-noite, só restam os coletivos aos passageiros. Muitos recorrem ao transporte clandestino. Detalhes nas páginas 4, 5 e 18 do Seu Jornal do Dia. Nas páginas 24 e 25 da Seção Meio Ambiente, Rio recicla menos de 2% de seu lixo e quer chegar a 5% este ano. Nas páginas 28 e 29 da Seção Saúde, cirurgia pelo SUS, anula os sintomas do mal de Parkinson. Nas páginas 20 e 21 da Seção Economia, Campo Grande puxa a valorização imobiliária da Zona Oeste. Campo Grande também chamada de Big Field. Na página 17 da Seção Rio de Janeiro, o dossiê do COI põe em xeque a realização dos Jogos de 2016 no Rio. Aliás, o dossiê do COI coloca no quesito obras, alerta vermelho. Essa matéria, inclusive, quem divulgou primeiro foi a Folha São Paulo. No caderno de domingo, será que vai faltar pipoca no cinema? A principal fornecedora de milho às salas do Rio avisa que sairá do mercado e preocupa cinéferos. Só falta o pessoal trazer para o cinema pipoca, tipo pipoca no micro-ondas, né? Vamos supor. Pipoca de casa, né? Só falta isso também, né? Sintoma de pão-duíce, será? Ainda um ataque? Aldax, a nova escola do futebol. Após faturar 38 milhões de reais com as negociações para o exterior de Vitinho e Paulinho, Clube da Baixada quer mais. Já prepara nova safra de talentos, com um direito a aulas de português, inglês, alimentação e plano de saúde. Será que o Aldax Rio também foi vendido, junto com o Aldax São Paulo, para um empresário? É, porque o Aldax São Paulo foi vendido para um empresário, né? Porque o grupo Casino, que é proprietário atual do Pão de Açúcar, não mais se interessou pelo esporte, né? Ou por clubes de futebol, né? Mas, enfim, né? Aí decidiu vender o Aldax São Paulo. Não sei se vendeu o Aldax Rio também, mas, enfim. Na nova revista, já é domingo, revista grátis, piradinha. Tata Werneck, a periguete mais sem noção de amor à vida, se solta com uma pin-up na edição de aniversário da revista. Detrás da entrevista nas 10h e 15h do dia. Tata Werneck abre o jogo sobre sexo, fama, nudez. Na edição de número 100, da revista Já é Domingo, a periguete Valdien de amor à vida, 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 solta o verbo com muito humor e posa para um ensaio exclusivo. Ainda na nova revista Já é Domingo, na coluna de Regina Navarro Lins, como em qualquer outra arte, o sexo de qualidade requer técnica e sensibilidade. E agora, as notícias do site Ufuxico. Muito bem, muito bem, muito bem. A fazenda. Gominho é eleito fazendeiro e indicação para a roça é adiada. A formação da roça será através de prova e não de voto. Com grande expectativa, os peões souberam ontem, sábado, dia 31, que o grupo Ovelha teria imunidade à votação como vantagem para manter mais participantes no grupo. Depois disso, Andressa, detentora da chave, ou melhor, portanto, Andressa, Denise, Gominho e Bárbara não podiam ser votados. Depois disso, Andressa, detentora da chave, abriu a arca e leu o primeiro envelope e teve de indicar dois peões para concorrer ao próximo, ou melhor, ao cargo de próximo fazendeiro. Ela escolheu Gominho e Bárbara para disputar, mesmo podendo votar em si própria. No segundo envelope, a moça dizia que a escolha deste fazendeiro seria pelo voto dos peões do jogo. Na escolha, Andressa e Matheus votaram em Bárbara. Beto, Denise, Oliver e Filé e Yud votaram em Gominho e ele se tornou o fazendeiro da semana. No terceiro envelope, Andressa soube que ganhou 10 mil reais. A votação ia começar, mas Grito e Júnior anunciou que a escolha dos votos não seria ontem, sábado dia 31, e sim hoje, domingo dia 1º, e não através de voto dos peões, e sim com uma prova com os participantes. Sendo que os dois últimos colocados na prova da roça iriam para a roça. E os dois primeiros colocados na prova da roça estariam, me parece que imunes, né? Ou não sei se estariam imunes, mas com certeza se safarão da prova, ou melhor, se safarão da eliminação esta semana. Muito bem. Filque confirma o fim de seu namoro com Sofia Abrão. Depois de assessoria negar, o próprio cantor confirmou a notícia. Mesmo com assessoria do cantor, evitando comentar o caso, como o Fuxico já contou, o namoro de Filque e Sofia Abrão subiu mesmo no telhado. A informação foi confirmada a jornalistas que cobriam um evento na noite de anteontem, sexta-feira, dia 30, pelo próprio ator e cantor. Filque, filho de Fábio Júnior, estava em um evento de moda realizado em São Paulo, e disse que ele e Sofia não estão mais juntos, mas que a vida continua. Indagado pelos repórteres sobre o motivo que levou o casal a romper, Filque deixou no ar, dizendo que a vida é cheia de surpresas. Nesta semana, o cantor e ator chegou a usar sua página no Twitter para comunicar o fim do namoro. No entanto, a hashtag usada, Tor Solteiro, causou dúvidas entre os fãs. Alguns chegaram a acreditar que se tratava de uma nova canção da artista. Filque e Sofia começaram a namorar no Carnaval deste ano. Desde então, eles passaram a morar juntos. Em entrevista à revista Quem, o cantor chegou a dizer que estava casado. Se casamento é estar junto, estamos casados desde o primeiro dia, disse ele na época. Se urgia na coluna de Romário é bem sucedida. O deputado terá alta hospitalar no sábado. Depois de ter sido submetido na manhã de quinta-feira, dia 29, a uma cirurgia de hernia de disco lombar, Romário já está lúcido. De acordo com a assessoria do Baixinho, a cirurgia foi um sucesso. E ele teve alta ontem, sábado, dia 31. O ex-jogador e atualmente deputado federal está internado desde a manhã da última terça-feira, dia 27, no Hospital Saracubicek, em Brasília. Sem conseguir andar, devido às fortes dores na coluna, Romário já havia se submetido a um tratamento paliativo. Uma infiltração lombar que, porém, não teve efeito. Reinaldo Giannichini prestigia a campanha Mac Dia Feliz. Ele e outras celebridades participaram da ação na lanchonete. Ontem, sábado, dia 31, teve uma manhã dedicada a ajudar ao próximo. Famosos prestigiaram a campanha Mac Dia Feliz em São Paulo, entre eles Reinaldo Giannichini, Mariana Belen, a filha da cantora Fofá de Belen, e também cantora, né? E a Miss São Paulo, Bruna Michels. Os artistas estiveram em lanchonete da rede para a campanha que vai destinar parte das vendas dos sanduíches para crianças com câncer. Tiane, simpática e sempre engajada no projeto de combate ao câncer, após ter sido curada da doença, deu palestra e ainda brincou com Ronald, o boneco símbolo da rede de lanchonete. Agora vamos ao Criança de Esperança. Fernanda Pontes e Tata Werneck estão no mesão do Criança de Esperança. As duas tricotaram os bastidores da campanha da Globo. Muitos famosos já passaram pela mesa telefônica dos atendentes de pessoas que querem doar para o Criança de Esperança, ontem, sábado, dia 31. Agora, duas figuras que também ajudaram no projeto da Globo foram Fernanda Pontes e Tata Werneck, que atualmente bate um bolão no papel de Valdirene em Amor à Vida. Outros artistas que participaram na grande campanha da Globo, em parceria com a Unisco, são Giovanna Nancelotti, Bruna Marquezine e Ana Maria Braga, Fábio Porchat e Ricardo Pereira, entre muitos outros. Após a separação, Michael Douglas volta ao festival onde conheceu Catherine Zeta-Jones. O ator apresentou o festival de cinema americano de Deville, na França. Mesmo após se separar de Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas não deixou de cumprir seus compromissos profissionais. Ele foi fotografado no festival de cinema de Deville, na França, ao lado do diretor Steven Soderbergh. Vale lembrar que o festival de Deville é importante para Michael, pois foi onde ele conheceu Catherine Zeta-Jones, em 1998. Após isso, os dois se casaram e ficaram 13 anos juntos. Michael Douglas foi para o festival com o intuito de assistir a exibição de seu novo filme, Behind the Candelabra, Porém, uma coisa chamou a atenção. Em diversos momentos, o ator foi visto ainda, usando sua aliança de casamento. Resta saber se isso é o esboço de uma possível reconciliação com a esposa. Eduardo Sterblich via a mulher em gravação para o Pânico. O Moïse apareceu maquiado anteontem no Instagram, sexta-feira. Maquiado com direito a cílios postiços e batom rosa, Eduardo Sterblich gravou o quadro que parece ser do Pânico da Band, onde é um dos apresentadores. Na sexta-feira, dia 30. Na imagem publicada no Instagram, oficial do programa, o Moïse aparece sério, com os cabelos raspados, olhando para a câmera. Ao fundo, é possível ver figurantes em um estúdio azul, que provavelmente deve ter efeitos especiais. Visto diversas vezes na companhia de Anitta, o Moïse se recusa a falar da vida profissional. De acordo com a cantora, eles são apenas bons amigos. Na manhã de Rodrigo Santoro, Melani Nunes Fonkoviak, conhecida também como Mel Fonkoviak, a Carla de Rebelde, que foi da Record, lança livro. A escritora, sucesso entre as adolescentes, lançou o livro Inclassificável. A atriz e escritora, Mel Fonkoviak, namorada de Rodrigo Santoro, promoveu o lançamento de seu livro Inclassificável, Memórias da Estrada, rubro-editora, 96 páginas, que está à venda a R$ 35,90. Ontem, sábado, dia 31, no Rio de Janeiro. Com um vestido floral, a atriz promoveu uma tarde de autógrafo em um espaço patrocinado pela Capricho. O livro é uma coletânea de crônicas que ela registrou, durante sua passagem, por 40 cidades do Brasil, num total aproximado de 70 shows, com os integrantes da novelinha Rebelde, na qual atual, na Record. A novela Rebelde do SBT é a novela mexicana, e a novela Rebelde brasileira foi exibida pela Record. Inclusive, foi, me parece que, na, na, creio eu, Bienal do Livro, no Rio Centro, né? Bom, a Annalise Nicolau sofre um acidente de carro indo para o SBT. Essa é a última jornal André Munho, tá, gente? A jornalista estava na rodovia Anhanguera. Tudo não passou de um susto. Na terça-feira passada, dia 27, Annalise Nicolau sofreu um pequeno acidente de carro na rodovia Anhanguera, chegando ao SBT, que fica em Osasco, na Grêmio de São Paulo. Segundo a coluna de Flávio Rico, do jornal Diário de São Paulo. A jornalista, porém, teve apenas ferimentos na testa e na coluna cervical. Ainda, segundo o colunista, ela está bem. E, na quinta-feira, dia 29, que na feira passada, dia 29, já voltou a trabalhar. Bom, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Munho, edição 2415 de hoje, domingo 1 de setembro de 2013. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a Abapá. Viva a Jossaga Transformada, porque em breve nós aqui serão transformados em corpos carnais, corruptíveis e mortais, para imortais, incorruptíveis e radioativos. Porque Jesus Cristo Homem, os dias de Jesus Cristo Homem nunca acabaram. Os dias de Deus nunca acabaram. Assim é. E fica aqui uma homenagem, mais uma vez, à mulherada, né? Já que eu estou assim com uma roupa... Que eu fiz como se fosse uma roupa de ombro largo, né? Só que na verdade é uma blusa, tá, gente? É uma blusa masculina que... E que... Como se fosse uma customização, né? Do visual, né? E com direita gravada. Fui! 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 Tchau. Tchau.